Neste vídeo eu vou te ensinar de como fazer uma adubação caseira para seus pés de pimentão produzir muito E o melhor, vamos estar utilizando apenas dois adubos orgânicos Esses que são facilmente encontrados em casas especializadas de jardinagens E também você pode estar adquirindo na internet Eu vou deixar o link na descrição caso você tenha interesse de estar adquirindo esses adubos E também estar adquirindo plantas Link na descrição O pimentão irá produzir por um longo período E por esse motivo é necessário que fazemos as adubações de reposição Essas adubações são feitas a cada 30 dias Olha só pessoal, esse aqui é um dos pés de pimentão do qual temos aqui em nossa horta Note que ele está necessitando de adubação devido a qualidade da folha Veja que está um pouco amarelo, isso indica a carência de adubação Eu já deixei que ele ficasse assim para estar mostrando a vocês como fazer a adubação Posteriormente eu vou fazer um vídeo mostrando os efeitos dessa adubação no pé do pimentão Veja a qualidade como está e mesmo assim o mesmo continua produzindo Porque ele está aqui em um local adequado tanto na questão de luminosidade como de regas O que está faltando mesmo é a adubação Olha a qualidade do fruto Ainda esses frutos vão crescer bastante Está em fase de desenvolvimento Veja que nesse ambiente pequeno estamos produzindo Olha só, o pimentão Tomate Veja a produção de tomate Veja, aqui é um erro Vou explicar em outro vídeo porque é um erro Aqui tem a cultura do hortelã Olha só Temos também Mudas de abacaxi Veja Já ensinei aí um vídeo de como está fazendo a muda de abacaxi de forma correta Vou deixar o link do vídeo na descrição para que você possa aprender Mas vamos voltar aqui a questão do pé do pimentão E a adubação que eu vou estar ensinando para que vocês possam adubar aí em sua casa E ter um excelente resultado Primeiro vamos estar fazendo aqui o afastamento Olha só Do molde Camada morta Que é essencial Devido que aqui é bem quente Os pessoal estão no nordeste Olha como o sol está bem úmido Isso graças a camada molde Se não tivesse Certamente que não estaria tão úmido Vamos fazer o afastamento Olha isso aqui é a raiz do hortelã Vamos estar fazendo um suco Com aproximadamente uns 12 centímetros do pé Mas pode fazer até mais Porque as raízes que consome o adubo não vão estar aqui no pé Isso é um erro colocar a adubação diretamente no pé da planta Não vai consumir a adubação Aqui no pé da planta tem a raiz A pena de sustentação E as raízes que capturam a água do solo Vamos lá Vamos lá Fazendo o suco Veja A profundidade do suco pode ser em torno de 5 centímetros É o suficiente Não precisa mais do que isso Faça um suco De forma circular Ao longo de toda a planta Certo? Que assim fica melhor de estar colocando a adubação E ela vai consumir o adubo em vários pontos E não apenas em um único ponto de acesso E as raízes vão se desenvolver melhor E consequentemente a planta ficará bem nutrida e desenvolvida Aqui tem esse cordão que utilizamos para fazer o torturamento Sim, é necessário que fazemos o torturamento do pimentão Porque se não fizermos com o peso do fruto Vai acontecer o que? Vai perder E o suco vai ficar em contato direto com o solo E não pode ficar em contato direto com o solo Devido ao que vai haver a proliferação de diversos tipos de fungos E bactérias Que vão danificar tanto a planta como o fruto Assim você não vai conseguir fazer a colheita do fruto E possivelmente pode vir até perder a planta Porque a planta também vai ser prejudicada com as folhas no solo Vai atrair as bactérias, fungos e doenças Fizemos o torturamento de forma simples Vou estar mostrando aqui a vocês Utilizando apenas esse cordão, veja Olha só Até lá em cima Fixado numa base de um arame, certo? Deixa eu levantar aqui que fica melhor para vocês Verem Veja Você pode fazer este mesmo Mecanismo aí em sua casa E ter um excelente resultado Foi a melhor forma que contamos Vamos organizar aqui para fazer a adubação E quais são os dois adubos orgânicos Que vamos estar utilizando para adubar a cultura do pimentão? O primeiro é a farinha de casca de banana E o segundo é a torta de mamona A torta de mamona você pode estar encontrando facilmente Já a casca de banana você tem que fazer aí em sua casa Eu já fiz um vídeo mostrando em nosso canal de como está fazendo a farinha de casca de banana Eu vou deixar o link do vídeo aqui no card e também na descrição para que você assista e aprenda como está fazendo a farinha de casca de banana Que é um riquíssimo adubo que vai nutrir a sua planta sobretudo de potássio Assim você precisa fazer esse adubo em sua casa Tanto para reciclar as cascas de banana Não jogando fora E vai nutrir super bem as suas plantas Não só para a cultura do pimentão Na medida que todas as hortaliças necessitam do potássio para o seu desenvolvimento Assim você vai utilizar em diversas outras hortaliças E aproveitar as cascas de banana que possivelmente iria para o lixo Olha só Aqui é a farinha de casca de banana Vamos estar utilizando apenas uma colher de sopa É o suficiente, certo? Veja a qualidade Você pode ter esta adubação aí em sua casa É riquíssima em potássio Como vamos estar adubando? Vamos colocar a adubação A farinha de casca de banana aqui no suco que fizemos De forma que comporte todo o suco Podemos estar movendo aqui com os dedos Olha só E em seguida já vamos colocar A torta de mamona Vamos colocar também uma colher de torta de mamona Essa torta de mamona eu fiz de forma caseira Eu gravei um vídeo só que teve um problema na gravação E não consegui capturar as imagens Mas posteriormente estarei fazendo um vídeo Mostrando a vocês como fazer também a torta de mamona caseira Mas para isso é necessário que tenhamos a mamona E nem sempre temos a mamona em nossas casas Dessa forma eu indico a você que compre a torta de mamona Ela é facilmente encontrada Caso você não encontre Eu vou deixar um link aqui do vídeo na descrição Que você possa estar adquirindo esse adubo Olha só Vamos colocar também um círculo Ao longo de toda a extensão E assim a planta estará bem adubada Veja como ficou E agora é só voltar A terra Para que não haja o desperdício E também Assim o adubo já vai incorporando No solo E em seguida É necessário que fazemos a rega Certo? Você pode estar regando Que é melhor ainda para incorporar o adubo E vamos voltar A camada multi Essa é a feita a partir de capim Certo? Você pode fazer aí em sua casa Eu indico que faça Vai ter um excelente resultado E posteriormente Estarei fazendo um vídeo Mostrando o resultado dessa adubação Lógico que vai demorar Aí cerca de uns 30 dias Para que esse adubo Venha realmente fazer Um forte efeito Aqui na cultura do pimentão Mas veja A qualidade do pimentão Você pode ter este mesmo resultado em casa Para mais dicas Se inscreva em nosso canal Que eu vou ter ensinado E como ter uma horta orgânica Até mesmo em pequenos espaços Na tela final Vou deixar a indicação Desses dois vídeos Para que você possa assistir E aprimorar seus conhecimentos De como está cuidando melhor De suas plantas E ter uma horta orgânica Até mesmo em pequenos espaços Nos vemos nesses dois vídeos Valeu!